É de beautiful tonight E vamos jogar aqui Pera aí, que eu já até parei de falar Porque eu tava tentando pegar o moleque Filho do maluco, cagado da desgraça O moleque meteu a granada O moleque meteu a granada Que eu caí só uma bosta Mas enfim, rapaziada, eu vou trazer aí de AK Que eu ganhei na minha conta aí, mano Essa AK, a história dela é perfeita, cara Deixa eu ver o próximo round que eu contar pra vocês a história Eu vou cortar aqui daqui a pouco que eu venho Rapaziada, a história dessa AK Foi incrível, mano Era uma vez, 140k de ZP E eu pego, compro tudo e sobra 15k de ZP, tá ligado? Aí beleza, depois de um tempo O 15k tá lá sobrando, eu faço Ah, mano, eu não vou deixar esses 15k aqui Eu vou, sei lá, vou comprar alguma coisa Com esses 15k Eu vou lá e compro 15 caixas O que é que acontece? Eu ganho AK Eu sei, mano, foi muita cagada Eu ganhei na quinta caixa Eu acho que tem moleque marotado ali Ah, mano, tem muito nega ali, velho Ajuda aí Ah, mano, eu tô chegando Tem três Esse irmato vai... Menino do céu, o moleque pegou meu prefire Esse irmato da desgraça aqui fica atrapalhando, mano Na moralzinha É a moita dos escondidos Fundoar de novo Esse negócio vai dar merda Fundoar toda vez, os caras já tão ligando Você é roxo aí Espera a gente Já fizeram um flash aqui Já fizeram o escambau Já jogaram Jogaram o arsenal Mano, o cara tá com muito profissionalismo aqui, ó Puxou Pegou outro Ah, roxo aqui Pegou mais outro Ah, faleceu, velho Beleza, toma essa HS aí pra ficar esperto Costa, 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 costa Costa, costa, costa Caraca, esse moleque veio fazendo rapa, costa, mano Vamos, 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 vamos Bele, 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 bele Bele, 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 bele Bele, 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 bele Bele, 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 bele Bele, 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 bele Mano, essa granada aqui é o pipoco do Truvon Essa granada, ó O moleque aqui já tá suave, eu sabia Bora, bê de gordo Bê de gordo É, porque gordo é bola É, bê de bola, bê de bola Gordo, por favor, cara Não se encontrou pelo menos Momento do Carlos Roberto de Nobre, aí Aqui, aqui, aqui Ah, embaixo, embaixo da varanda Meio, tem meio, meio, meio O cara me ignorou, sério isso, velho Não vem pra pra meus que não, mano, na moral Eu atirando no cara, o cara me ignora O cara da Carambito também, a Carambito é mal linda Sim, mano, eu ganhei também aí a Dual Carambito, mano Teve um, essa época aí de férias, cara Eu ganhei quase tudo, eu quase zero Ai, meio, 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 meu Não, mano, desgraçado Filho da mãe Vou plantar, vou plantar Ah, cara, para, mano, que moleque cagão, velho Vamos ver de novo Véi, essas férias aí eu zerei o mercado negro Mentira Mas deu pra eu ganhar umas armas massa aí, cara Depois dessa atualização aí, 2.0 E aí, meio, 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 meio Vou sair daqui, vou sair daqui, vou sair daqui, vou na... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Peraí, deixa eu pegar a Sniper aí Peraí, pega o meio, ele passou Aí, Sniper Tem moleque naquela, naquela janelinha lá, gente Boa! Eu vou parar aí Ó o gol, me ajudou aqui Aqui é o campeão, meus amigos Ah, velho, tá... Como isso, velho? Ah, eu falei sim Eu falei... lá na B Aí se quebra, hein, cara Que foi, mano? Ah, o cara aqui E no meio, 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 meio Se quebra a neve, hein Eu não tô conseguindo nem subir na caixa O cara aqui Ai, meu Deus, como eu escapei disso Planta, planta logo a CC4 aí, ô Vou pra janela Vai à janela que eu tô olhando o fundo lá Ih, vai vir Varana, mano Varana Eu tô com pouco THP, cara Vai dar merda Eu tô com um DHC Sério? Vai com cem Um, com dois era atrás Tem aqui, tem aqui de Sniper Fazer Muita merda, eu acho Casinha, casinha Eu não acredito nisso, não É um merda Eu não acredito nisso, não, cara A gente vai ganhar ainda Vai ganhar, vai ganhar Nossa, tem uma depressão Ah, vamo varanda Vamo varanda Nosso tio, o ovo, tu é um bosta Tu não se... Era pra ter avisado que o moleque Tinha vamo varanda, cara O moleque pegou o rosto ali Ah, ai Eu olhando janela Trocando com o cara Tô bonito Ainda caso, você não é o competente daqui Bora mid Bora meio, bora meio Ruxa meio, ruxa meio Ruxa meio Moleque, tô mido demais Nossa Fala essa aí Matar o menhão Morre o menhão Não mata não, cara Caraca Vai pro vaticano Janel, janel, janel Janel, janel Vai pro vaticano, tu tá papando demais É? Mas outro janel, outro janel Não, gente, tu não fez isso não, cara Puta Não Eu não vou mais nem matar Eu não vou mais matar nesse alto Por causa dessa piada Carlos Alberto não Brigadeiro, gente O que que o meu genio falou, velho? O que? Demorou pra eu bolar ela Foi ineta aqui Ineta O que é ineta? É uma coisa que... Não sei Cadê esse moleque? Se ele vem aqui eu pego Sei lá, tô varando aqui Você quer matar? Aqui ó Se ele vem na base deles aqui ó Pode ser... Mas não, tá lá Dando encafudé do Judas, irmão Tu não viu a piada, é bosta que o genio fez não, cara? Eu não Olha lá, 98 papo do caraca Foi. Saiu o papel mesmo, foi mal Foi uma piada bem... Vamos B, vamos B, 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 B. B de Bozó. B de Gol. Meu Deus. Não, esse flash que eu fiz, eu não vou mais B. Mentira, eu vou. Olha, 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 olha. Peguei, peguei, vem. Toma aí, ó. Nossa, mano. A entrada do Metafelk e São João. Ah, faleceu. Tá vindo um exército todo em a marinha, aeronáutica. Aqui, ajuda, ajuda. Ah, mano, o spray não pegou agora não. 49 do moleque. Ah, o Tiner vai perder. Meu, vocês são uns inúteis. Eu entrei sozinho dentro do bomba. É tudo combinado. Moleque, vamo. Ó, aquele rush seca. Vamos fazer um rush seca no meio. Tá doido? Taca, taca smoke lá e pronto. E eu não fui lá? Viu fumaça? Olha um bocado de nego, véi. Peraí. Toma aqui, ó. Eu vou tomar varanda aqui, rapaziada. Primeiras damas. Primeiras damas. Vai, gente. Eu falei o quê que eu ia tomar varanda? Eu falei o quê, cara? Olha isso, mano. Eu não acredito não que vocês entregaram o round, véi. Vamo fundoar, vamo fundoar e vamo na moral, bora. Vamo fundoar e vamo na moral, cara. Gordão, tu tá de C4, Gordão. Desconcentra. Aperta 5. Aperta 5 e não troca. O Gordão já entregou a C4 pro ar. Passi com o cara, viu? É, gente. E morreu. Cara, eu não vou mais... Eu não vou mais morrer. Serão. Não vou mais morrer. Deixa os cara aí na frente. Eu tô... Mano, eu tô sendo o primeiro, tá ligado? Primeiro assim... Tá puxando o... Nossa, velho. Bela bomba minha. Ó, ó. Ele na frente, não, ó. Tá se adiantando. Vai ter na boa. Sai daí, eu tô leal. Vai ter na boa. Sai daí, gordo. Sai de cima aí. Moita, moita. Morreu. Sai daí. Sai daí, gordo. Caraca, eu tô com medo de avançar, mano. Vou tomar uma bala aqui que eu tô mesmo vendo. Relaxa que eu avanço por você, cara. Eita, ai meu Deus. Embaixo, embaixo, sniper. Já não me confio mais. Não, o cara me... Janela, 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 janela. Meu Deus, cara. Tem muito negro. Eu não sei nem o que fazer. Varanda, varanda, varanda. Agora deu merda. Tem um embaixo. Dois embaixo, dois embaixo. Dois embaixo. Dois embaixo. Ah lá, mano. Tem dois moleques embaixo. Calma aí. Ah, poxa. Outro embaixo. Vou pegar. Vai, cara. Janela. Eu que gostaria. Foi janela, foi janela. Não vi ainda, mas ele foi em direção à janela. Boa! Tirei 30 dele. Caraca, mano. Tirei 30 dele. Sério, eu não morri assim lado, mas também quase fiquei na merda. Vamo, vamo, vamo B, 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 B. Vamo B. Pera aí. Eu pareci muito mal na B. Quando eu vejo B... O Eugênio ainda tá usando esse boneco 1.0. É claro. Eu também. Ai, caralho. Ai, caralho. Foi eu. Desceu água, desceu água. Não, não. Eu desci água. Eu vou matar ele. Você matou. Vai, B, B. Vai, B. Matou. Matou. Ai, desgraçado. Fez uma granada em mim, mano. O cara do time. Quem foi isso, infeliz? Vamo entrar, vamo entrar. Eu, Alê Castiel. Obrigado, devioção. Avada Cadabra. Toma, meu parceiro. Muito obrigado por esse kill. Volte sempre. Nossa. Vou não falar isso é porque tá... Que é, a venta tá... Onde é que tá esse cara? Sei lá, gente. Na evidente. Caralho. Poxa. Tá ignorantes, viu? Toma. Toma essa bala na besta do queixo. Pra você nunca mais esquecer. Ei, que negócio é esse? Que é bala no meio aí? Alá, alá, alá. No meio, no meio. No meio. Porra, o cara tá no ar, velho. Meio. Meu Deus, vocês sabem. Gosto não tô falando meio, velho. 93 no ar. O cara tá no ar. Não, eu quero saber o que esse moleque tava fazendo no ar ali ainda, tá ligado? Ele tava abaixado, escondido. Eu morri. Vamo do ar, vamo do ar. Vem, não vamo esse mei. Esse mei dá certo, não. Ruxi C. Ruxi C. Vai. Não sei. Obrigado. Nossa, velho. Eu sei não sair minha cal, velho. Na moral. Vou desconectar. Vou desconectar. Deixa eu vir aqui, meu sei lá. Ninguém ligou. Isso, Eugênio. Sobe mesmo. Toma o meu lugar. Ai. Ai, empinei, empinei, empinei. Eu tô inútil, Eugênio. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, velho. Se eu morresse ali. Que amor? Toma essa bala, meu parceiro. Toma essa bala. O cara não morre meio, velho. Costa, costa, costa. Funda, funda, funda. Tá varando, tá varando. Salvei o Stroiter, tá vendo? Salvei o Stroiter nada. Eu ia matar o moleque que, mano, é salvou o Stroiter. Fundo A, Fundo A e varanda. Fundo A e varanda. Oh, rapaziada. Uma coisa que eu tenho ódio, mano. Eu fico dando... Como é que é isso? Eu fico dando essa... Essa aqui naifada, cara. Tipo, eu chego na frente do moleque. Quando eu vou atirar, aí eu dou a que naifada, mano. Agora tô dando chuva. Se chama limitado. Fica lá em cima. Tá onde? Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Lá no fundo A. Feitado C4. Feito o ovo. Planta essa... O ovo. A gente vai pegar de novo, mano. O que? Eu dei uma... Que medo é essa? Toma, 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 toma. O what? Se doi? Se liga. A rapaziada do vídeo tá vindo, hein? Tá dando rit... Ritmada. Cadê? 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 Ah, meu Deus. Moleque tá ali. Cadê? Toma essa bala na bênção do que... Você nunca mais esquecer, meu parceiro. Rapaziada. Último round aí, moleque. Se você gostou, já deixa aquele joinha maroto aí, velho. Não se esquece de curtir minha página no Facebook. Rapaziada. Na minha página no Facebook agora eu tô fazendo lives. De vez em quando eu tô fazendo uma live na madrugada, tá ligado? Eu convido a galera aqui e a gente vai fazer uma live. Faz um negócio massa de madrugada. Então, mano, se tu quiser acompanhar essas lives, curta minha página no Facebook, cara. Tá aí na descrição. É muito importante, na moral, que tu curta lá pra tu ficar por dentro, tá ligado? Se tu quiser participar das lives, então... Curta minha página. Jogar com a gente? Olha... Não, é isso que eu fico indignado. Olha o HP do moleque, mano. O time da gente não vai ganhar. Não ganha, não ganha, não ganha. Vai ganhar, mano. Que merda. Que merda que o time da gente vai ganhar. Vai ganhar o moleque ali fazendo 3K, infelizmente as costas a outra, cara. Ah, mano. Rapaziada. É isso aí. Fui, falou e até mais. Deixa o like. Fui. Tchau, tchau. Tchau.